Isso aqui é só para chamar sua atenção para isso, esse foi o meu investimento, esse foi o meu retorno, de forma 100% automática, minha banca está só crescendo. Isso tudo utilizando a plataforma do Ikea Agenda, que de forma 100% automática eu consigo ter esses resultados de qualquer lugar que eu esteja, sem nem mesmo precisar deixar o meu computador ligado. Você quer ter isso também? Clique em Saiba Mais. Cara, eu acho que é a primeira, eu fico me perguntando se eu posso ser preso por ter feito isso. Pesquisa aí para mim quanto tempo caduca um crime, assim, de pequeno porte. É o quê? Caduca não, como é que é o nome? Prescreve. Prescreve. Pergunta aí. Eu fiz uma coisa na faculdade para passar em cálculo e não foi colar, Braly. Mas eu vou contar a história, foda-se. Conta aí o que você fez. Não é verdade essa história, pronto, valeu. Imagina, né? Cara, eu tinha uma professora que era lá muito ruim. Aí a gente entra naquele mérito, tipo, existem professores ruins? Isso, você é professor, Sérgio, vamos lá. Isso. Seja honesto, existem professores ruins? Ah, tem, né? Tem, né? Tem. Eu também achava que tinha e ela era uma, assim, tipo... E, cara, na hora lá da lousa, ela botava o gráfico em cima um do outro. Era uma merda, eu não conseguia entender aquela porra. E, beleza, eu sempre tive a dificuldade de não conseguir aprender as coisas na sala. Eu aprendia a coisa sozinha em casa. E você aprender sozinho o cálculo, cara, não dá. É, tem que ter uma orientação. Tem que ter uma orientação no mínimo, né? No mínimo, né? E, tipo, eu ia buscar essa orientação na faculdade e ela não conseguia me explicar, brada. Ela não conseguia. E, tipo, primeira prova. Plá! Tirei quatro. Falei, meu amigo. E a média era cinco. A média era cinco. Tirei quatro. Falei, não, tá ruim. Tá ruim. Vamos pra segunda. Vamos pra segunda. Não, minto! Tirei dois. Tirei dois. Que foi, assim, um negócio muito horrível pra mim, aquilo. Vinha da escola, né? Vinha da escola. Mas, assim, eu vim do ensino um pouco fraco. Então, no primeiro período, eu já comecei a tomar as porradas. Mas nunca repeti. Entendi. Porque ainda tem a V2 e a V3 pra você, né? Conseguiu se recuperar. Conseguiu se recuperar. Mas, assim, no segundo período, eu tive que cálculo no segundo período. E eu falei, caramba, tá, beleza. Não, vou dar um jeito. Mas, mano, eu chorava. Você já chorou tentando aprender uma matéria? Eu já chorei tentando aprender uma matéria. Eu parecia, tipo, um maluco colando as funções na porra da parede. E refazendo as funções. Pra você entrar na cabeça, né? E tal. Pra você entrar na cabeça e não entrar, cara. E eu pensei em desistir. Segundo período. E uma galera já tava entregando a ficha já, entendeu? Ali no segundo período. Na segunda... Cara, eu estudei que nem um cão pra segunda prova. Aí... Eu vou falar, vou falar. Aí eu fui e... Fiz a prova. Porra, tirei quatro, bro. Essa eu tirei quatro. Então, pelas cálculos... Não minto, tirei dois de novo. Aí você tava enrolado. Então, a próxima, eu tinha que tirar oito. Oito pra... É. Eu tirei... Foi isso mesmo. Eu tirei dois. De novo. Eu entrei em desespero. Porque, tipo... Eu só tinha ficado de recuperação uma vez no colégio. Porque a professora me pegou colando. E ela me deu nota baixa. Beleza. Mas, assim... Eu nunca tive esse problema, cara. E eu ia repetir já uma matéria. Então, eu já tava em crise já com aquilo. E, porra... Eu tinha o vitíligo atacadíssimo na época. Entendi. Então, eu comecei a empolar. Eu parecia um mapa russo. Tá ligado? Horrível. E tá aí chorando. Mano, não. Vou tirar oito. Vou tirar oito. Vou tirar oito. Vou tirar oito. E a terceira prova. Vou tirar oito. Vou tirar oito. Eu pareci uns malucos com folha de fichário, assim. E na Kombi com o meu primo. Eu refazendo todas as funções. E caralho. E indo. Aí eu falava pra ele. Ó, hoje não vai dar pra carregar a Kombi, não. E plá, plá, plá. Porque eu ia com o meu primo de Kombi, né? Pra faculdade. E eu tinha uma técnica maluca lá, que era fazer prova em jejum. Que minha mente trabalhava melhor. Sério? Trabalhava melhor. Em jejum. E cara, eu fui. E eu fiquei. Aí tipo... Era oito e meia a prova. Aí deu oito e meia. Não, não minto. Era oito. Chegava sete e quarenta, mas a prova começava oito. E a professora não tinha chegado. Aí deu oito e dez, nada. Oito e vinte. E mano, antes disso, eu já tinha declarado que não gostava pra professora. Eu tinha criado uma treta com a professora. Entendi. É tanto que tipo, eu fui daquele aluno rebelde chegar e falar pra mim. A senhora é muito ruim. Tinha uma guerra declarada. A guerra já era declarada. Não dá, não tô conseguindo, entendeu? E tipo, fulano. É, também não tô não. Aí eu puxava o bonde. Aí o pessoal entrou, né? Eu puxava o bonde. Não tô. Eu era esse tipo de aluno. Não sei se o professor gosta muito desse tipo de aluno, não. Mas aí foi. E... Deu oito e vinte, deu oito e meia. Eu falei, porra, cadê a professora, caralho? Eu assim, né? Líder de turma. Porra, aí vai ter menos tempo pra fazer. Quando deu tipo oito e trinta e cinco, chegou... 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 O cara do andar, como é que é o nome? O coordenador do andar. Sim. Entrou e falou, ó... Professora... Não vou falar o nome dela, porque eu não quero problema. Professora Tatiana. Não vai poder aplicar a prova. Aí, geral, por quê? Porque ela morreu. Assim, foi seco. O cara, foi seco. Desse jeito. Seco. Aí eu falei, caralho. E eu tenho um problema, Sérgio Amor. Em alguns momentos, assim, eu começo a rir, brother. Eita. Quando é uma notícia muito impactante, né? Quando é uma notícia muito impactante, quando um monte que eu quero cair na rua, alguma coisa assim, eu começo a rir. E eu comecei a rir desesperadamente. Nossa. Mas eu tava rindo de nervoso, brother. Entendi. Porque, tipo... Caralho. E eu comecei a rir, todo mundo. Que isso, mano? Eu falei... Aí começou aquela brincadeira. Não, foi o Douglas que matou. Foi o Douglas que matou a professora. Falei, mano, não assuma esse BO, não. Mas... E rindo, cara. Nossa. Negócio macabro, brother. Mas, assim, eu tava fora do controle ali. Não foi legal o que eu fiz. Certo. Aí... Aí começa o lance do crime. Entendeu? Aí chegou a professora de outro curso. Entendeu? Pra substituir e aplicar a prova. Eu falei, não! Tá todo mundo abalado psicologicamente! Eu não tava preparado pra aquela prova, cara. Eu sabia que eu não tava preparado pra... Não! E aí, pessoal? Não! Não tem como! Eu gostava da professora! Não dá! E agora? Eu vou ficar fazendo a prova e pensando nela. Aí o cara tinha falado que ela tinha... Ela tinha batido de moto. Ela era motoqueira e bateu atrás de uma van. Falei, não! Vou ficar com a imagem da professora se acidentando. Aí eu só tinha aquela prova naquele dia. E foi, tipo, numa quinta. Na sexta eu não tinha aula. Não teve aula ou alguma coisa assim. E eu falei, cara... Aí a prova foi marcada pra terça-feira. Não, minto! Na sexta tinha aula. Na sexta tinha aula. Tinha prova também. A prova foi marcada pra terça-feira. Eu falei, caralho, vai dar mais tempo pra estudar. E eu vou me sentir mais confortável. Aí vem a parte que eu fiz merda. Aí eu cheguei pros moleques e falei, Pô, se a professora tivesse passado um trabalho pra ajudar a gente... Valendo dois pontos. Aí geral, porra, como assim? Ela não passou? Passou. Passou o trabalho, ué. Você não lembra? Você não lembra? E os moleques tudo fodido também, mano. Todo mundo queria passar. Falei, aqui, ó. Tirei as fotos do... Botei o meu nome aqui, ó. O trabalho aqui, ó. Botei meu nome e o caralho, um monte de função. Ela fez isso pra ajudar a gente. E agora? Como é que a gente vai cobrar isso? E, cara, ela não tinha passado porra. Entendi. Você inventou o trabalho. É porque vinha outra professora, né? Do outro... Aí, e aí? Ela vai discutir? Não vai. Deus a tenha. E eu fui. Não, vambora. É isso aí mesmo. Juntei e eu fui lá falar com o coordenador de matemática. Ó, professora Tatiana tinha passado trabalho pra gente. Valendo nota. Pode ver no diário dela aí. As notas estavam muito baixas. Então, ela fez isso daí. E aí, como é que a gente resolve? Ah, quanto é que tá valendo o trabalho? Dois pontos. Nossa, você teve a chance de falar qualquer nota na hora. Foi humilde, foi humilde. Foi humilde, foi humilde. Dois pontos, porra. Aí ela... Aí o pessoal, ah, beleza. Tá bom, vamos botar aqui no diário. Caramba, cara. Aí, Sérgio, juro pra você. Na terça eu fiz a prova. Deve ver quanto é que eu tirei. Anota lá aqui, Pri. Eu tirei seis, brother. Anota. Com mais dois do trabalho, oito. Isso. Passei, cara. Então, tipo... Fiz merda, fiz. Mas eu acredito num sistema onde nada acontece por acaso. Conspirou, né? Conspirou pra eu me formar, me tornar um bom profissional. Aí, ó. Entendeu? Não, tô dizendo que a morte dela derivou somente pra isso. Mas desencadeou coisas no espaço-tempo pra acontecer isso pra mim. Exatamente. E, cara, eu nunca contei isso publicamente pra ninguém, que eu tinha medo. Mas, ó, cara, tem mais de 11 anos que eu me formei. Não dá nada, não. Não vão caçar meu diploma por causa... Não dá nada, não dá nada. Não dá nada.